Bom dia pessoal, estou muito feliz por estar aqui em Brasília para participar do Concege. O Concege está fazendo hoje e ele termina na sexta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira teremos uma oficina e uma palestra de ventarro. E dessa vez estamos com a companhia de nossos irmãos da Stratebi, uma empresa parceira da IT4Biz. E juntos falaremos sobre a importância de utilizar um sistema de BI e como é a implantação de um sistema de BI em instituições públicas. Trazendo casos de sucesso de implantações na Espanha e também no Brasil. Acredito que as pessoas que ainda não se inscreveram deveriam fazer, porque com certeza traremos bastante informação útil. Principalmente as empresas públicas aqui de Brasília terão bastante experiências para contar para seus amigos e chefes e pessoas que trabalham com você. Quem não conhece o Pentaho é uma ferramenta de BI, bastante poderosa, uma ferramenta de código aberto. E a versão Enterprise e a versão Community podem atender muito bem a sua empresa. Nosso foco maior é na versão Community, uma versão gratuita. Você consegue fazer muita coisa utilizando essa versão. Então pessoal, estejam presentes, podem me procurar. Olá, meu nome é Caio, eu sou bastante conhecido na comunidade como Professor Coruja. E será um prazer enorme conhecê-los. Também estará o Cuampo, diretamente de Barcelona, da Espanha. E nós dois estaremos juntos no Consegue. Então pessoal, espero encontrar vocês lá. Espero que a comunidade Pentaho esteja em peso. E também as pessoas que são interessadas no Pentaho, no Brasil e também em outros países. Um bom dia para todos e nos vemos no Consegue. Olá, sou José Ortiz e sou de Estratevia, em Espanha. E he venido para assistir ao evento Consegue aqui em Brasília, junto com IT4Biz. E, bom, somente era para convidaros a que vengais, porque considero que é um evento muito importante e, ademais, nossa charla vai ser muito interessante. Vamos falar sobre Pentaho e soluções para a administração pública. Vamos explicar alguns dos casos de êxito que temos tido na Espanha, como, por exemplo, com o governo de Navarra, como, por exemplo, com o porto de Barcelona, um dos portos mais importantes em Espanha. E os convidamos a que assistaís a a apresentação e que... Agradeço a a apresentação e que...